Salve rapaziada, tranquilidade? Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um unboxing para o canal Acabou de chegar esse produto aqui para mim dos Correios, tá? É um investimento que eu fiz aqui para o canal Para futuramente trazer alguns vídeos autorais aqui para vocês Com uma qualidade melhor, tá? Agora, mais para frente eu pretendo trazer uns vídeos feitos por mim mesmo Agora eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando, tá? Isso aqui é uma mercadoria que eu comprei através do Mercado Livre Demorou um pouquinho para chegar, mas faz parte, né? Acho que demorou uns 15 dias Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo Como eu costumo deixar em todos os vídeos que eu posto de unboxing aqui no canal Aí é só acessar, tá galera? É só acessar a descrição aí que vai estar todas as informações desse produto Quanto tempo demorou para chegar, o valor E assim como o valor do frete e etc Beleza? Então galerinha, vocês podem ver Aqui é uma embalagem fechada, tá? Com um papel, com um papel, com esse papel amarelo aqui que eu não sei o nome No lado não tem nada demais, tá? Aqui na frente veio, veio a nota A nota do mercadoria Depois eu vou tirar para mostrar para vocês tudo que vem na nota Aqui o remetente e o destinário Só tapei as minhas informações aqui Eu vou mostrar para vocês quem enviou o produto Beleza? Aqui galerinha, como vocês podem ver o produto veio de São Paulo Eu vou deixar um pouquinho aqui se vocês quiserem pausar depois para dar uma lida Beleza? Aqui eu acredito que seja o nome da loja Que eu comprei a mercadoria Tá? Bom, por fora da mercadoria não veio nada demais, tá? Eu acredito que por fora seja só isso Agora eu vou dar uma... Eu vou... Eu só vou... Eu não vou ter como abrir porque eu estou filmando com uma mão, tá? Porque esse produto é muito grande para filmar em cima da mesa ali Como eu costumo trazer para vocês nos outros... Nos outros vídeos Primeiramente também eu peço desculpa por qualquer barulho que vocês estejam escutando aí fora do vídeo, tá? É que eu estou de tarde filmando esse unboxing para vocês Aí a minha rua aqui é bem movimentada e acaba atrapalhando no áudio Beleza? Agora eu só vou dar um cortezinho aqui com essa faquinha aqui, ó Tá? Eu vou dar um cortezinho aqui para mostrar para vocês E vou abrir a mercadoria junto com vocês Só um minuto Então, rapaziada, como vocês podem ver Eu abri aqui a mercadoria, tá? Só não olhei o que tem dentro ainda Porque eu vou deixar para olhar junto com vocês Então eu cortei aqui o papel E agora eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o que eu comprei Dentro do papel não vem mais nada Só uma embalagem mesmo Beleza? Então, galera, eu comprei um tripé, tá? É um tripé que eu vou investir aqui para o canal Para trazer mais vídeos aqui para vocês Até mesmo vídeos autorais, tá? Se eu tiver que fazer o react de alguma música Ou alguma coisa do tipo É até melhor para fazer algum tipo Alguma filmagem, tá? Agora eu vou deixar Eu vou mostrar a caixa para vocês por fora Aqui, ó Esse aqui é o tripé que eu comprei Essa aqui é a marca, tá? É a marca do tripé Aqui é a parte da frente, ó Vem o desenho do tripé Beleza? Vem essa parte aqui na caixa Beleza? Agora a lateral eu vou mostrar aqui para vocês Vem algumas coisas meio inglês aqui Na parte lateral da caixa Aqui, ó Como vocês podem ver Eu vou passando devagarzinho aqui Só para vocês darem uma olhada Aqui eu acho que é tipo de foto, vídeo Se não me engano, esse tripé tem 1,40m de altura Quando ele está esticado ao total, tá, galerinha? Agora eu informo para vocês direitinho Se eu não informar no vídeo Vou botar na descrição aí do vídeo, beleza? Vocês podem ver isso aqui A outra parte aqui, ó Agora é aqui a parte de trás, ó Na caixa vem essa parte aqui Esse aqui é o tripé que vem dentro, tá? Ele é todo preto Essa aqui é a marca do tripé Ele vem com... Se não me engano, ele vem com dois medidores Dois medidores de níveis, tá, galera? Um aqui e um mais aqui na parte de cima Para deixar a câmera bem estável E bem reta para os vídeos E agora aqui no outro lado da caixa Não vem, não vem muito, muita coisa também Aqui eu acho que vem umas informações Umas informações sobre tripé, ó Beleza? Na parte de cima não vem muita coisa também E agora na parte de baixo Não vem muita coisa também Bom, a caixa do produto é esse aqui Agora eu vou... Agora eu vou abrir a caixa aqui Para mostrar para vocês Como é que é o tripé em si, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Se não me engano, ele vem com uma bolsa junto, ó Para proteção Aê Vem com essa bolsinha, ó Vem com essa bolsinha de pano Aqui para proteger E para se quiser levar ele para outros lados Para fazer alguma filmagem Alguma foto Em algum lugar especial Dá para levar também Uma bolsa com zíper, ó Como vocês podem ver Beleza? Agora eu vou abrir aqui para vocês Para mostrar o tripé em si, tá? Bom, rapaziada Tive que largar um pouco a câmera Para poder abrir Porque estava bem preso na bolsa aqui E esse aqui é o tripé, galera Ó, vou tirar Vem com esse plástico protegendo, tá? Vou tirar Vou tirar aqui para mostrar para vocês Aparentemente é novo Não foi usado Então, rapaziada Esse aqui é o tripé, ó Como vocês podem ver Aqui, ó No chão Ele é Ele se adapta ao chão, tá? Se o chão for instável Dá para controlar bem Aqui Aqui eu acredito que seja Para Para prender O tripé em si, tá? A parte de cima Como eu falei para vocês, ó Aqui vem um Medidor de nível Para ele poder ficar Ficar no nível correto A máquina, né? E vinha outro Também nível Se não me engano Ali, ó Como vocês podem ver Ali, ó Tem outro nível ali Para deixar bem estável, tá? Para não ficar torto No caso A câmera em cima do tripé Essa parte daqui Essa parte daqui É para movimentar a câmera, ó Para deixar Para deixar ela Para deixar ela Mais para baixo Ou mais para cima Para se adaptar certinho Beleza? Aqui Aqui eu acredito que seja Para girar Aqui é uma manivela, ó Uma manivela Para girar o Para girar e abrir, ó E conforme a gente Vai girando Ele vai abrindo Para cima Olha, ele vai ficando Mais alto Beleza? Aqui os três pés, ó Vou ver se eu consigo Abrir aqui Para vocês com uma mão só Então, rapaziada Esse aqui é o pé, ó São os três pés, tá? Aqui como eu falei O pezinho Ele se adapta Ao chão instável, tá? Se tiver alguma pedra Alguma coisa Aqui na parte de cima Vem esse medidor de nível Para deixar, ó Conforme eu mexo ali, ó A bolha de ar Que tem ali dentro Vai movimentando Vocês viram? Ou seja Para deixar a câmera Bem estável, tá? Aqui nessa parte Também, ó O nível da câmera Tá? Aqui como eu falei Para vocês É uma parte Que a gente Que a gente mexe Com a câmera Ó Aqui Aqui eu acredito Que seja para carregar Mesmo a câmera Seja uma alça Para movimentar O tripé Beleza? Aqui a manivela Como eu falei Para vocês Conforme a gente Vai girando Ele vai erguendo Deixa eu ver O que tem mais aqui Aqui, ó Aqui como vocês Podem ver A gente abre E o pé E o pé desce, ó Ó A gente abre E o pé estica Até lá embaixo Aqui eu acredito Que vai ser bem Vai ser bem útil Para mim Esse tripé Porque eu vou Eu vou começar A fazer uns vídeos Diferentes Aqui para o canal Aqui como vocês Podem ver Vai a câmera A câmera vai Enroscada aqui A câmera que eu vou usar Para fazer uns vídeos Diferentes Aqui para o canal Vai ser essa aqui, ó Eu peguei Já separei Para mostrar aqui Para vocês Uma Kodak, tá? A qualidade da câmera É bem boa Bem superior A essa que eu estou usando Aqui Que eu estou usando Na verdade O celular Para eu filmar E fazer uns vídeos Para vocês, tá? De unboxing E tal Aqui, ó A lente dela Vai na frente Aqui Ó A câmera é bem boa, galera Aí eu boto a câmera Aqui, ó E faço a filmagem Para vocês Beleza? Fora 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 a câmera Acredito que seja isso, rapaziada O tripé O tripé é isso, ó Os três pés, tá? Eles vão Eles esticam Para cima Se não me engano Tenho quase certeza absoluta Que é um metro e quarenta Que ele tem, tá? Ele fica bem alto Quando esticar os dois pés Acho que essa parte Essa parte de baixo Aqui Vem com uma alça Como vocês podem ver Vem com uma alça Para prender Em algum lugar Deixar pendurado em casa, tá? Para não ficar Tirado pelos cantos Aqui Aqui na parte de cima É isso Como vocês viram Aqui, rapaziada Vem um Vem uma alavanca, ó Para a gente poder soltar Essa parte daqui Para poder enroscar Embaixo da câmera, tá? Aqui é só apertar Para cá, ó Até Até onde for No final E essa parte Aqui sai, ó É como se fosse É como se fosse Uma Um negócio Um negocinho Que prende isso aqui, tá? Aí daí a gente A gente Encaixa a câmera Aqui em cima E enrosca A câmera aqui, ó Ou seja A parte de baixo Da câmera Que ela tem Isso daqui, ó Como vocês podem ver Esse buraquinho aqui Ele tem uma rosca ali Que vai encaixada Certamente Direitinho Aqui nessa parte Da Do tripé Ou seja Para a câmera Ficar bem estável, tá? Não é só colocar a câmera Aqui e deixar Ela vai Ela vai Bem encaixada Aqui certinho Para a câmera não cair Aí depois Que Depois que botar a câmera Só abrir aqui Essa alavanca, ó Até o final Encaixar aqui, ó Fechar Que ele fica bem preso, ó Ele não cai Beleza? Essa parte daqui É uma parte de presa De Para prender Ou seja Para não movimentar Para os lados, tá? Então não pode apertar muito Se não quebra Que é um plástico Essa parte de cima E essa parte de baixo É um metal Tá? E Fora isso É isso, galera Vou mostrar a nota Para vocês agora Para vocês dar uma olhada aí Tá? E vou informar o preço Certinho Então, rapaziada Aqui, ó Esse aqui foi Foi da loja Que eu comprei Tá? Eu comprei pelo Mercado Livre Porém Essa daqui é a loja Que me forneceu o produto Tá? Vou mostrar Vou mostrar o valor Agora para vocês aqui Ó Tripé universal Tá? Tripé universal Alumínio resistente Preto 2017 Bolsa mais nota fiscal Valor do frete R$24 Valor total do produto R$83,91 E o valor O valor do produto em si No caso do tripé Sem o frete Foi R$59,90 Desculpa Tá? Isso aqui é o que vem na nota Direitinho Certinho Não veio mais nada E aqui em cima Vem as minhas Meus dados Tá? E daí eu vou deixar de fora Para não mostrar Mas fora isso Esse é o unboxing de hoje Tá? Veio Essa nota A caixa A bolsa O pacote No caso Onde veio o produto Ali, ó Aqui veio a notinha Onde eu tirei E o tripé aqui, galera Acredito que vai ser Bem útil aí Para mim Foi um investimento Bem bom E acredito que seja Até barato Pro tanto Que eu vou usar ele Tá? Então esse foi o investimento Que eu fiz Para o canal Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram do vídeo Eu super indico Eu super indico isso aqui Esse aqui é bem forte E acredito que vai satisfazer Bastante Para o que eu quero Ele tem 1,40m Eu vou confirmar Isso e vou postar No link da descrição Vou postar Na descrição O tamanho correto Que tem esse tripé Beleza? E esse foi o unboxing Galera Muito obrigado Pelo acesso De vocês Logo, logo Estou trazendo mais produtos Aqui para o canal E eu vou filmar E mostrar para vocês Beleza? Valeu, galera Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu! Tchau